Deus seja louvado. Amém. Amém. Vamos ler a palavra que o senhor nos tem mostrado. É a primeira epístola universal do apóstolo São João. Capítulo primeiro. É lá no finzinho da Bíblia. Antes de Apocalipse. Primeira epístola universal do apóstolo São João. Capítulo primeiro. Vamos ler com a guia do Espírito Santo. A palavra da vida foi manifesta na carne. Esse é o título, irmãos. O que era desde o princípio. O que vimos com os nossos olhos. O que temos contemplado. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada. E nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna. Que estava com o Pai. e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos. Isso vos anunciamos. Para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai. E com o Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz. E não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele. E andarmos em trevas. Mentimos. E não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz. Como ele na luz está. Temos comunhão. Uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo. Seu Filho nos purifica. De todo pecado. Se dissermos que não temos pecado. Enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos. Fazemos-no mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Terminando aqui, irmãos. Só mais um verso do capítulo 2. Meus filhinhos. Essas coisas vos escrevo. Para que não pequeis. E se alguém pecar. Temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo. O justo. E ele é a propiciação. Pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos. Mas também pelos de todo o mundo. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs. Essa epístola. Foi escrita pelo apóstolo João. O apóstolo João, irmãos. Tem aquela primeira lá escrito João. Que é um dos. Quando João relata os evangelhos. O evangelho de Jesus Cristo relatado por João. Por João. Então. São os Mateus. Marcos. Lucas. E João. Cada um relata. São relatos semelhantes. Mas alguns escrevem algo a mais. Que às vezes teve uma informação a mais. Sobre milagres de Jesus. Irmãos. Mas aqui. Essa epístola. Foi escrita por João. Mas aqui já no momento. Bem depois. Da morte de Cristo. Da ressurreição. João. Como os demais apóstolos. Foi perseguido. Alguns deles foram mortos. Decapitados. Outros. Segundo. Os historiadores. Irmãos. E a Bíblia não relata isso. A respeito da morte. Claramente. A respeito da morte dos apóstolos. Mas existem. Histórias. Em pergaminhos contados. Que os cristãos eram mortos. Decapitados. Crucificados. De ponta cabeça. Apedrejados. Nós vimos isso. Os relatos. A respeito de Estevão. Estevão foi apedrejado. Irmãos. E alguns tiveram. Uma vida diferente. E João foi exilado. Na ilha de Pátimos. Como um preso político. Porque eles eram tratados. Como se estivessem trazendo. Uma nova. Como se fossem. Uma nova. Um político. Como se fossem. Trazendo. Uma nova era. Trazendo um novo ensinamento. Diferente daquilo que. Os judeus. Pregavam. Que os. Os sacerdotes. Pregavam. A respeito do Velho Testamento. Só eles não acreditavam. Que Jesus. Era o filho de Deus. O salvador. Então. Houve essa perseguição. E João. Foi. Preso. Na ilha de Pátimos. Então. Começamos a pensar. Irmãos. João. João. Preso. Morreu na velhice. Pedro. Morto. Os demais. Paulo. Foi preso. Ficou. Ali até o fim da sua vida. Em Roma. E cada um com uma história diferente. E quando nós pensamos como seres humanos, normais, normais, no dia a dia nosso, nós começamos a analisar por que que um morreu apedrejado, esteve um homem tão santo, por que que o outro crucificado de ponta cabeça, decapitado, jogado para animais, para feras, o outro ficou preso, velhinho, morreu preso, mas por que isso, homens tão santos, que presenciaram Jesus, estiveram com Jesus. Como disse aqui o próprio João, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. E por que esses homens sofreram tanto, se eles estavam fazendo, cumprindo uma missão do mestre Jesus? Porque esta é a vida aqui, irmãos. Esta é a vida. Deus não fica interferindo. Esse morre, esse não morre. Aquele vai morrer. Olha a pandemia, irmãos, que nós passamos, morreram setecentas mil pessoas, quase oitocentas mil pessoas, morreram crianças, morreram jovens, homens, mulheres, idosos, meia-idade, morreram pastores, morreram anciãs da congregação, morreram diáconos, pastores de outras igrejas, padres de outras igrejas, da igreja católica, pessoas que propagam Jesus. Morreram mulheres que eram de oração, homens que eram de oração. Aí paramos para pensar, como normais, por que Deus permite isso? É isso que você fica indagando a respeito da tua vida. Por que acontecem algumas coisas na minha vida? Será que eu mereço isso? Por que vem o desemprego? Por que vem a enfermidade? Por que vem o câncer numa mulher crente? Por que vem o câncer numa mulher, no seio de uma mulher que usou para amamentar uma criança? Às vezes até emprestou o seu leite para amamentar outras crianças. E vem um câncer na mama. Vem no útero de uma mulher que gerou crianças. Vem um câncer num homem que dedicou a sua vida a falar de Jesus. Há um irmão em missão da palavra de Deus, quer seja da congregação, quer seja de outras igrejas, ir no seu carro numa rodovia, bateu de frente com o caminhão e morreu. O outro, servo de Deus, trabalhando na obra de moto, bateu a moto e morreu. Por que tudo isso? Esses apóstolos, esses homens, irmãos, que estiveram ao lado de Jesus, Tocaram Jesus. Presenciaram Jesus morrer na cruz. E presenciaram esse mesmo Jesus ressuscitar. E ficaram lá em Jerusalém. E foram batizados com o Espírito Santo. E por que esses homens sofreram tanto na vida? Por isso a palavra vem pra você hoje, que tá lamentando a respeito da tua vida. Sabe o que Deus quer fazer de nós? De mim? De todos que estão aqui ouvindo essa palavra e que ouvirão? Deus quer fazer verdadeiros cristãos na terra. Não pessoas que qualquer problema sucumbem aos problemas da vida. Deus não me quer, Deus não me ama. Deus me colocou um câncer. Deus quer de nós a eternidade, irmãos. Deus quer da irmã a salvação das vossas almas. Mas, Senhor, é porque tudo isso me sobrevém. Sobrevém porque você mora na terra. Você não mora na glória de Deus ainda. Você mora aqui na terra. E o que pode acontecer? Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, aqui, irmãos, um homem estava exilado. E vocês acham que não chegou pra ele as notícias? João? Pedro está morto. Glória a Deus. Imagina. João lá. Uma ilha. Isolado. Prisão. Prisão política. Chega a notícia pra ele. Chega alguém com uma informação, com uma carta, alguma coisa. Ele lê aquilo lá. Amado irmão querido João. Apóstolo de Jesus Cristo. Escreva esta carta. Para comunicar-lhe. Que o nosso amado irmão Pedro. Nosso amado irmão André. Nosso amado irmão Tiago. Foram mortos pregando Jesus Cristo. Como vocês acham que João recebeu isso? Feliz. Chorou. Mas o que que ele estava ali aguardando? O que que ele estava ali aguardando? A morte dele também. E o que que ele tinha esperança? A esperança da eternidade. Irmã. Irmão. 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 Pode chorar. Nas tuas provações. Pode chorar quando chegar as notícias difíceis. Mas não perca a esperança da vida eterna. E pra alguém que entrou aqui pra ouvir esta palavra hoje. Está fraco na fé. Se está desanimada de servir a Deus. Se está desanimado de tudo. De tantas coisas que sobrevêm. Aleluia. Tantas decepções. Mas hoje esta palavra veio pra você. Relatando um pouquinho. Do sofrimento destes homens. Que tocaram em Jesus. Que chegaram perto de Jesus. Estiveram com ele. Viram milagres. Poderia Deus destruir a prisão militar? João estava? Poderia. Poderia Deus matar os perseguidores de Pedro? Poderiam. Destruir lá o poder de Roma. Pra que Paulo pudesse sair? Poderia. Mas Deus quer isso na terra? Deus quer reinado na terra para alguém? Deus quer a nossa vida eterna. Será que é tão difícil pra nós, irmãos? Entendemos isso? Mas todos os dias. Lamentamos. Choramos. E não nos conformamos. Podemos chorar. Podemos. Mas. Temos que entender. Que tudo é permissão de Deus. quantas derrotas. Quantas perdas você tem tido. Nesta vida. Mas não desanima. Jesus Cristo te ama. E o tempo vai passar. A vida vai passar. Os teus inimigos que você acha que são. Que te maltrataram. Que te perseguiram. Faça como Davi fez. Deus já deu aqui. Traz de novo. Glória a Deus. Foge pro deserto. Vá embora. Se refugiar. Não enfrenta o teu inimigo. Deixa pra Deus. Davi não matou o seu inimigo, Saúl. Teve oportunidade. E nós estamos no tempo de Cristo, irmãos. Deus não vai matar ninguém. Nem que você achar, odiar. Deus não quer isso. É contra o que Cristo veio fazer. Aquele era o tempo. Do olho por olho. Dente por dente. E Deus permitia isso. Então, esses apóstolos aqui. E João relatando aqui. As nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada. E nós a vimos. Testificamos delas. E vos anunciamos a vida eterna. Oh, irmãos. Deus tá me dando de pregar aqui pra vós. Eu não tive esse privilégio. De segurar no braço de Jesus. Falar, mestre. O que eu preciso fazer pra herdar a vida eterna. Mas eu confio, irmãos. Listo aqui. Como um relato. Vivo. Permanente. Que todo dia renova nas nossas vidas. Que vale a pena. Sinta aí agora. Sinta aí agora. A tua vida. Tão fraca. Tão desanimada. Que Jesus Cristo está aí. Você consegue, por fé, tocar no braço de Jesus. E falar, Senhor. Esteja aqui ao meu lado todos os dias, Senhor. Eu não aguento a aprovação. Mas se tu estiveres aqui, eu senti, Senhor. Eu consigo passar tudo isso. Que estava com o Pai e nos foi manifestado. Irmãos, João tá relatando aqui a respeito de Jesus. Estava com o Pai. Ele esteve presente. A palavra da vida. Jesus é a palavra da vida. É o verbo que se fez carne. Esteve presente com eles. Poderia João escrever, Deus. Por que eu tô aqui? Exilado. Eu mereço estar aqui? Dava pro João falar isso pra Deus, irmãos? Vamos colocar isso em nós. Se nós lêssemos aqui pra João falar assim. Deus, eu mereço estar aqui na ilha de Pátimos? Será que eu não poderia estar lá em Jerusalém? Com uma igreja grande pra me pregar? Glória a Deus. E eu estou aqui? Será que eu estou sendo útil aqui, Deus? Eu estive com Jesus. Eu presenciei ele ressuscitado. E por que que eu tô aqui, Deus? Não, irmãos. Ele falou, pai, estou aqui na tua presença. Faça a tua vontade. Ah, irmãos. Quem somos nós pra contender com Deus? E há pessoas que cobram Deus. Cobram Deus como se nós tivéssemos crédito pra cobrar Deus. Deus, como se Deus devêsse pra nós. Mas nós, irmã e irmão, saiba disso. Se todos os dias você passar o dia de joelho, você não vai conseguir pagar a eternidade da tua vida. Porque não se compara 70, 80 anos aqui com a eternidade. A eternidade chama-se infinito. Não tem tempo. O espírito não tem tempo. A alma não tem tempo. Quem conta tempo é homem. Que nasce, cresce e morre. Trabalha, quer férias, conta, tudo certinho. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Ele tá falando, vocês têm comunhão conosco. Nós vimos isso. Nós estamos anunciando pra vocês o que nós vimos. E eu estou pregando aqui pra vocês o que eu estou sentindo. É o Espírito Santo revelando. Então, eu vos digo aqui, como o João dizendo pra eles aqui, eu tô falando pra vocês aquilo que eu vi. O que eu esteve junto com ele. Mas eu, neste momento, prego pra vós. Eu estou pregando aquilo que o Senhor me revelou. O que o Espírito Santo falou no meu coração aqui. Prega esta palavra pra esse povo. Pra essas irmãs. Pra esses irmãos que entraram aqui nesta hora da noite pra ouvir uma palavra, porque estão com a sua vida desesperada. Não sabem o que fazer. Não sabem que rumo tomar na vida espiritual. Irmãos, tem quantas pessoas estão com a sua vida espiritual desordenada. Mas hoje, o Senhor Jesus aparece por esta palavra. Dizendo pra você. Eu sou a palavra da vida. Estas coisas nós escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos. Irmão, o João está relatando aqui. Dizendo assim. Meus irmãos, o que eu estou relatando pra vocês é o que eu ouvi de Jesus. Olha que coisa mais linda. Que momento que João está aqui reclamando da vida, irmãos? Está preso? Ele teve com Jesus. E nós? Nós, alguma vez, irmãos, fomos apedrejados? Alguma vez fomos xingados por falar de Jesus? Apanhamos? Tem alguém aqui entre nós que apanhou por falar de Jesus? Não de um marido violento. Mas de pregar o evangelho. E ser preso por pregar o evangelho. Ser chicoteado por pregar o evangelho. Glória a Deus. Deles ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz. Ele está dizendo aqui, olha, Jesus falou pra nós que Deus é luz. E eu digo pra vocês. Eu ouvi do mestre. Que ele estava lá com o pai. E o pai é luz. E nele não há trevas nenhumas. Lá é só luz. É glória. Oh, irmãos. Irmã, irmão. Dá pra sentir o fundamento desta palavra na tua vida? Você que reclamou que a tua vida parece que está em trevas. Olha que Deus dá de ler aqui o próximo verso. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O Senhor não está em trevas. O que é trevas? É escuridão. O que é escuridão? Escuridão é medo. É desespero. É não saber onde anda. É não saber onde está. Você está com medo. Você está preocupado. Onde você está? Se você vai cair. Se você vai levantar. Se você vai cair no buraco. O que vai acontecer na tua vida. Isso é trevas. Não é diabo. É trevas. A treva, irmãos. É onde não tem luz. Então o Senhor te visita por esta palavra agora. Irmã, em nome de Jesus Cristo. Receba a luz aí agora na tua vida. Toma o caminho da luz. Segue avante. Você não vai cair. Você não vai desanimar. Levanta a tua cabeça. O Senhor coloca um caminho à tua frente. Siga. Avante. Esse medo pela vida. Esse desespero. Senhor, eu não sei o que fazer. Ele esclarece a tua vida. Mas se andarmos na luz como ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. A luz é Cristo. E quem anda com Cristo, irmãos, anda no perdão. Anda no amor. Anda na misericórdia. Na compaixão. Na paz. Na alegria. O lar é de paz. Senhor, está faltando tanta coisa na minha vida. É assim que nós falamos. É assim que você fala. É assim que você ora. É assim que você orou essa noite. É assim que você orou hoje. Senhor, a minha vida está sem rumo. Está faltando tantas coisas na minha vida. Parece que a infelicidade desceu na minha casa. Mas hoje, esta palavra vem para você aqui hoje. Como uma luz. Ô, irmã. Olha aqui. A certeza com que João escreve isto. Um recado para a igreja. Mas hoje o Senhor transfere para você esta coragem, esta força. Você quer ter a força que Pedro tinha? Você quer ter a coragem que João teve? Que Paulo teve de falar de Jesus na prisão em Roma? Você quer ter essa coragem? Levanta a tua cabeça e fala, Senhor Jesus, toma a minha vida nas tuas mãos. Que o teu Espírito Santo me conduza todos os dias. Como faz, irmãos, alguém que tem um Espírito Santo numa discussão, numa casa? Ele fica quieto, fecha a boca. Quando eu te perguntarem, você não vai falar nada? Você fala assim, ó. Depois eu falo. O Senhor te dará as palavras certas para você expressar. Numa entrevista de emprego. Glória a Deus. Guiada pelo Espírito Santo. O Senhor conduzirá a tua boca para você falar e encantar os corações de quem está ouvindo você. Esse é o cristão que tem luz. E aqui, irmãos. João, escrevendo essa carta aos nossos irmãos. Falando a respeito do pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Nós falhamos todos os dias. Nós erramos. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda a injustiça. Quem aqui entre nós é santo? Por isso, quando o Senhor dá de João falar isso aqui, irmãos. Sabe por que está escrito isso aqui? Deus me traz aqui agora. Que todos nós pecamos para ninguém ter a santidade ao ponto de apontar o dedo para alguém. E falar, aquele é pecador. Eu sou santo. Ninguém consegue falar isso. O único que teve condições de falar isso foi Jesus. Só ele. Intocável pelo pecado. Mas nós somos carne. Nós somos carne. Erramos. Pecamos. Se dissermos que não temos pecado, que não pecamos, fazemos-no mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Quem entre nós é santo? Quando Jesus deparou com aquela mulher, irmãos, na praia, aqueles homens que estavam com Jesus eram todos homens de Deus. Servos de Deus. Leitores da Bíblia. Eram conhecedores da lei mosaica. E quando eles trouxeram a mulher, irmãos, eles trouxeram a mulher com a intenção de que, senhor, nós estamos aqui porque nós conhecemos a tua palavra. Nós sabemos que ela pecou. Que ela estava em adultério. Ao mesmo tempo que eles, irmãos, eles queriam dar um jeitinho de ver como Jesus se comportava. Como um acusador. Eles queriam ver Jesus acusar. E naquele exato momento o senhor falou. Que não tenha pecado. Atire a primeira pedra. Aqueles homens eram considerados pecadores, irmãos. Eram homens que serviam a Deus. Conhecedores da palavra de Deus. Mas eles estavam enquadrados aqui. Eram pecadores. Pois, como todos nós somos aqui. Algum santo, puro, imaculado entre nós. Só aquele que nos fala. Jesus Cristo. Esse passou pela terra. Os demais. Não aponte o teu dedo pra ninguém. Porque você é também o fraco, o maerrante. E você precisa todos os dias da tua vida falar. Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele continua aqui, irmãos. Filhinhos. Estas coisas eu vos escrevo. Ele falava com tanto carinho. Irmãos, o apóstolo João. Ele tinha um jeito especial. Mas carinhoso. Não significa que ele era mais crente que Pedro, que Tiago. Não. Irmãos. Não vamos olhar as pessoas na igreja e falar. Olha, aquele irmão é crente. Aquele lá é crente. Irmão bonzinho. Aquele é crente. Olha, aquele irmão é muito crente. Vamos parar com isso. Nós somos todos errantes e pecadores. Porque, às vezes, aquele que se diz que é bonzinho, não é. Somos todos aqui. Os apóstolos, nenhum era melhor que o outro. Não tinha um jeito só mais amoroso de falar. Tem pessoas que são mais carinhosas de falar, de expressar. Mas não significa que é melhor que o outro. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo justo. Irmão, irmã, sabe o que leva uma pessoa a desistir de servir a Deus? É quando ele peca e ele fala assim, pequei, Deus não me quer mais. A consciência dele faz ele, muitas vezes, desistir de tudo. Ele começa a dizer para ele mesmo, eu não tenho mais direito da eternidade. Não sirvo para mais nada. E, às vezes, ele coloca a culpa, às vezes, as pessoas colocam a culpa no diabo, irmãos. Mas, aqui, o apóstolo esclarece para nós, com tanta singeleza, irmã, testemunhado da graça de Jesus, ouvinte desta palavra, quem quer que seja que está ouvindo esta palavra, seja da nossa igreja, seja de outra igreja, denominação, você está ouvindo esta palavra? Glória a Deus, você pecou, você quer ser perdoada, você quer ser perdoado? Alguém disse para você que o teu pecado é de morte? Essa pessoa errou. Pecado de morte é quando nós não acreditamos em Jesus, se esse pecado de não acreditar, de não crer, que não crer no Espírito Santo, de negar a salvação, este pecado nos levará à morte. Mas o pecado cotidiano, da carne, se vocês pecaram, aqui diz o apóstolo, com muito carinho, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele fala, o advogado para com o Pai, irmão, sabe para quê? Para defender. Jesus não vai defender a tua causa, dizer para o diabo, ó, Satanás, ela pecou, mas eu amo ela, ela estava na fraqueza, por isso que ela pecou. Não, irmãos, Jesus defende, para com o Pai. Pecou, pecado da carne, errou, falou mal da vida de alguém, isso é pecado também. O que acontece? Senhor Jesus, tem misericórdia da minha alma. Ele é o teu advogado, ele vai diante do Pai e fala, Pai, vamos visitar o coração dela agora? Posso determinar para o Espírito Santo, visite ela agora? Que ela possa sentir que nós amamos ela, que nós amamos ele. É isso, irmão, o Senhor leva para o Pai da glória. O diabo não está nessa história. É Deus e Filho. Glória ao nome santo do Senhor. O diabo fica esperando, mas nessa ele não entra. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus veio a este mundo. E quando ele morreu na cruz, ele perdoou a toda a humanidade. Ofereceu a vida eterna. E para você, que nesta hora da noite, irmãos, agora já é tarde, vinte e duas horas, mas para alguém que ouvi aqui de dia esta palavra, vai ser mesmo o fundamento. O Senhor Jesus morreu na cruz e perdoou o pecado de toda a humanidade. e aquilo que você sente como o pecado da tua vida cotidiana. Ele é o teu advogado diante de Deus. E a cada momento que dobrar o teu joelho e falar, Senhor, me perdoe. Senhor Jesus, me defenda. explique para Deus que eu estava fraco, mas que eu amo a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como tu tens me amado. Glória a Deus. Sinta esta palavra. Esta palavra, vê, irmãos, falando de três formas. Primeiramente, dizer para você que todos os problemas da tua vida teve esses homens de Deus que passaram mais que você, mas não negaram. Falaram todos os dias que Jesus era o Salvador. Não desanima. Todos os problemas que você está passando são grandes para você, porque você é uma pessoa fraca, uma pessoa que sofre, uma pessoa que está passando problemas na vida. E, às vezes, nós ficamos, irmãos, com estabilidade emocional. E, quando nós estamos em estabilidade emocional, nós estamos mais suscetíveis aos problemas que afetam o nosso estado de espírito, nos colocam desânimo, tristeza, angústias. mas saiba o Senhor Jesus te ama e ele está de braços abertos todos os dias te esperando. Filhinha, eu sou o teu advogado, o Senhor te diz. E para aqueles, irmãos, que estão se achando nas trevas, a palavra veio dizendo haja luz na tua vida. Você vai começar a enxergar agora o que você vai fazer para frente. Se eu ia ouvir a palavra hoje, Senhor, pedindo uma direção na tua vida espiritual que você não sabe para o caminho que você toma. A luz de Cristo clareia o teu caminho. Aquela luz que o homem natural não enxerga, mas o espiritual enxerga. Aquela luz que os companheiros de Paulo não viram, mas ele enxergou ela com tanta força que ele ficou cego. Glória a Deus. Vá em paz. O Senhor te ama. São perdoados os teus pecados. Durma em paz. E o Senhor te chama filhinha, ô filhinho, receba um abraço de Jesus Cristo na tua vida. Glória. São perdoados as tuas fraquezas. O Senhor ama a tua alma. Esta palavra, Deus seja louvado. Amém. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.